A imaginação é só pra quem borra atrás Onde eu chego eu paro tudo, a mulherada entra em pane Meu cordão é um absurdo, meu perfume é da Armani De Christian ou de Yoko, de Tome ou de Lacoste De Severnil da Roma, ou de Rio e da Veloz Ter querido na balada, bem vindo no puteiro Até que eu cheguei longe, eu sou simples, sou guerreiro Não é imaginação, é realidade Vira o passado, fizeram necessidade Não traz felicidade, mas afasta a tristeza E talvez minha humildade seja minha maior riqueza Não é imaginação, é realidade Vira o passado, fizeram necessidade Não traz felicidade, mas afasta a tristeza E talvez minha humildade seja minha maior riqueza Pica, pica, pina e dupla, jet na carroceria Correria, tranfartura, fartura traz alegria Festinha na cobertura, no AP, no Guarujá E um comboio, verbozão, convidei geral pra lá MW, áudio que é sete, um infinito, um camaro Nós dá banho nas piranha, o champanhe do mais caro E no meu vocabulário, não existe economia Nós investe no poder e o suflui da frutaria Não é imaginação, é realidade Já virou passado, fizeram necessidade Não traz felicidade, mas afasta a tristeza E talvez minha humildade seja minha maior riqueza Não é imaginação, é realidade Já virou passado, fizeram necessidade Não traz felicidade, não traz felicidade Não traz felicidade, mas afasta a tristeza E talvez minha humildade seja minha maior riqueza A imaginação, não é imaginação Não é imaginação, é realidade É realidade Não traz felicidade, mas afasta a tristeza